E a inteligência emocional é um conjunto de competências. Não é apenas autocontrole. Autocontrole, você identificar suas emoções. Saber que você está ali estressado, está com medo, você está ansioso, isso é uma das competências da inteligência emocional. Agora, o autocontrole. Então, primeiro é identificar as emoções. Perceber quando eu estou ansioso, que eu estou estressado. E tem pessoas que nem percebem. Quando ela vê, ela já está gritando com o filho, gritando com a esposa, recebe um e-mail, uma mensagem nas redes sociais, ela responde já de forma grossa. Ela não tem essa percepção. Então, autocontrole é outra competência. Superação. Você sempre está superando. Hoje eu corro 5 quilômetros. Não, agora eu vou correr 6. Ah, eu estou ganhando X mil. Agora eu vou aumentar minhas metas. Então, superação é uma competência da inteligência emocional. É uma resiliência. Tomar pancada da vida. Porque, de fato, a vida vai bater. Mas você se reerguer ou você aguentar as pancadas da vida, também é inteligência emocional. Então, superação.